Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus, teu e o avô Tonico. Olá, meus amigos, não é? Nós queremos agradecer, em primeiro lugar, a Deus por ter dado essa oportunidade de nós estarmos aqui ao nosso anjo, ao nosso mentor e a cada um de vocês, a cada amigo, a cada amiga, aqui do Brasil, de fora do Brasil, vocês que estão com a gente todos os dias. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. E hoje nós estamos por aqui, o dia já está clareando, graças a Deus, na sexta-feira e o dia clareando. Nós viemos das nossas orações, que hoje começou também às três da manhã, nós fizemos a oração, fizemos encaminhamentos também, a intenção de todas as pessoas que têm pedido oração para a gente, nós tivemos aqui, colocando na presença de Deus, você que está pedindo para estar negociando aí seus imóveis, as pessoas que estão com problema de saúde, relacionamento, nós fizemos uma oração totalmente votada por alguns tipos de problemas e pedindo ao anjo aí que ajuda nós, ajude essas pessoas a resolverem nessa situação que nós estamos precisando no mundo. Eu quero pedir também para vocês ir lá no meu Instagram, quem puder ir nas outras redes sociais também, TikTok, Quai, a gente fica muito feliz com a presença de vocês. Também quero pedir para vocês ir lá no canal do Votunico Aventura Sobrenatural. Vão lá dar uma força, lá tem vídeos nossos, alguns repetidos, alguns novos. Quem puder estar indo lá também, a gente fica bem grato, né? Então é isso, nós fizemos nossa oração, já temos presença de espírito. Eu, essa noite, ouvi choro de criança, ouvi pedido de ajuda, então vamos ver, né? O espírito que está aqui, que está precisando de ajuda, o porquê desse choro, e nós vamos ligar os aparelhos para recebê-lo. Nós vamos ligar os aparelhos para fazermos contato. Peço licença para fazer essa investigação, esse encaminhamento. Estou aqui com todo o meu amor, com todo o meu carinho. Peço ao espírito que está aqui presente, que se manifeste. Peço a presença do espírito. Não quero confrontar. Estou aqui com todo o amor, com todo o carinho. Peço a presença do espírito. O espírito, sim? Quantos espíritos temos aqui? Eu? Como que é o seu nome? O mentor chegou? Sim, mentor Sérgio? É o espírito de uma criança? Como que é o nome? Rodrigo? É isso? É isso. É isso. Oi, Rodrigo. Como? Tia? Você me chama de tia? Ai, que lindo. A gente está chamando de tia. Rodriguinha, tia, quantos anos quando desencarnou? Quanto? Seis aninhos? Por que ocorreu com o Rodriguinho? Tu caiu, tia? Tu caiu de onde? Tia. Tia. Olha, né? Tia. 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 Peraí. Tá sacada. É prédio? Tia. Que cidade que aconteceu isso? Tia. 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 O que é que aconteceu que o meu filho caiu? Foi pegar o gato. Você foi pegar o gatinho? O gatinho te chamou? O gatinho te chamou? Não entendi. Como que ele te chamou? Como que o gatinho fez? Ele miou? Sim. Fora da sacada? Fora da sacada? O gatinho miou. O gatinho era seu? Não? Era um gato de rua? Mentor, esse gato estava com o suído, atraído? Não, foi um acidente? Não foi atraído por nenhum obsessor? Nada? Foi um acidente. Ele quis pegar o gatinho e caiu. Desencarnou na hora, Rodríguez? Mentor, assim, assim? Ah, no hospital, né? Sim. Quando você quer ver sua mamãe, o que que você faz? Ah, ele atrai os gatinhos, ele atrai os gatinhos, para ver a mãe dele. Sim. Você tem saudade da sua mamãe, é isso? É. E como que é o nome dela? Você lembra? Ele? Nessi, né? Como? Como é da mãe dele? Ah, é. Ele vai e vê a mãe. A sua mãe te vê? Sim. Vê? Sim. Você lembra, Rodrigo, que ano que ocorreu isso, para ver se a gente pode ajudar a sua mãe? É criança, não lembra? Não lembra? Gosta muito de gatinho, ele disse, ele gosta muito de gatinho. É, mentora, as pessoas falam que gato, associam gato a espíritos. O gato é um animal muito inteligente, ele consegue perceber quando tem espírito na casa. É isso? É, o gato percebe e afasta. Espíritos no assessor da casa. É, eles têm essa sensibilidade, né? De poder, essa sensibilidade. De atrair espíritos bons e afastar espíritos do mundo. Então nós vamos fazer uma oração e vamos te encaminhar. Você aceita ser encaminhada? É uma criança, né? O mentor vai guiar ele. É, você queria a sua mamãe. Essa mamãe chora? Ela te chama? Bom. Vamos pedir ao anjo para fazer uma visita para ela. Tá bom? Vamos pedir ao anjo para visitar ela, levar a paz, levar o amor, levar o conforto para o coração dela. E o mentor vai lhe guiá-lo. Você vai para mim, tá bom? Então vai com Deus, vai em paz. Vai para você. Amém. Vamos orar para encaminhar nosso irmão. O mentor está guiando ele para a luz. Uma criança, né? As pessoas às vezes falam, mas espírito de criança, gente. Espírito é espírito. De criança, de adulto. Todos estão aí naquela mesma função, né? Vamos orar por todas as pessoas que estão precisando. Nós daqui, vocês e da casa de vocês. Hoje já foram feitos vários encaminhamentos. E em breve a gente vai estar fazendo alguns encaminhamentos aqui também na mesa. Para as pessoas que pediram. Oramos. Quanta luz, neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, neste ambiente. Quanta luz, neste ambiente.